Olá, boa noite. O time de amputados de Rio das Ostras se prepara para mais uma etapa do Campeonato Brasileiro da categoria que ocorre agora em novembro no Paraná. Além da disputa dentro de campo, o time também tem se destacado quando o assunto é superação. Atualmente, a equipe conta com 16 atletas reconhecidos pela Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Físicos. O projeto foi iniciado já há dois anos e realmente posso dizer que não foi nada fácil conseguir esse material humano que se encontra ali jogando, que está treinando agora, para a gente poder disputar esse jogo de futebol de amputados. Mas o nosso trabalho é mais incentivar a população deficiente, como um todo, para que ele possa voltar para a sociedade. O time de futebol de amputados de Rio das Ostras é o primeiro do estado do Rio e conta até com o jogador convocado pela seleção brasileira. E a seleção está se preparando para a Copa das Confederações em fevereiro. Todo mês a gente está treinando também, se reunindo, para chegar forte e representar a nossa seleção também nessa Copa das Confederações. Porque a gente quer que o apoio aumente dos governantes, das empresas, para que mais time venha a surgir, para a modalidade MPC cada dia mais e mais. Até amanhã!